Vergonha alheia Quem nunca ouviu falar essa expressão que atire a primeira pedra? Vamos agora ver os 5 momentos mais constrangedores que aconteceram nos esportes. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Eu sou Arro Benantes, narrador do canal Irmãos Curiosos, e você é muito bem-vindo para mais um vídeo. Interrupção inusitada A sinuca é um esporte inusitado, cujas competições profissionais são marcadas por seus altos níveis de elegância. Outra característica do esporte é que antes de toda a tacada, é preciso que o local esteja em completo silêncio, para que os jogadores não se desconcentrem, só depois da ação que o público se manifesta. Uma partida em 2013 ocorria tranquilamente, até que no momento de uma tacada, uma pessoa na plateia não conseguiu se segurar, e soltou um pum daqueles. O som foi ouvido por todos, inclusive pelo profissional, que teve que levar um tempo para prosseguir com a jogada. Por essa, ninguém esperava. Molhando os jogadores Durante uma partida de futebol, os jogadores seguiam na disputa pela vitória. No momento em que o time azul atacava, o sistema de irrigação deu um problema e disparou dando banho nos jogadores. Foi água para todo lado. Cartão para o juiz Em 2008, numa partida entre Botafogo e Estudiantes, ocorreu uma das cenas mais estranhas do futebol. Um jogador do Botafogo não aceitou o cartão amarelo recebido e resolveu tomar o cartão das mãos do juiz e apontou para ele. Logo depois, o jogador foi expulso. E você, o que teria feito? Comenta aqui embaixo. Que isso, André? Perdeu a... Cobra invasora Durante uma partida de beisebol, uma cobra resolveu fazer uma visitinha e causou o maior alvoroço. Foram necessárias seis pessoas para retirá-la do local. Repare que no começo os jogadores não notaram a ilustre visitante, que estava de boa, só observando. Depois de algum tempo, conseguiram colocá-la num balde e a partida voltou normalmente. Apesar da situação embaraçosa, ninguém se feriu. Largada perfeita Um esquiador francês presenciou uma cena inusitada durante uma partida de esqui. Na hora de dar partida, ele se atrapalhou e acabou dando uma cambalhota e saiu caindo por alguns metros. Tudo ao vivo nas Olimpíadas. O cara entrou numa fria. Literalmente, né? E aí, curiosos? Na sua opinião, qual desses momentos foi o mais inusitado? Responde aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e de deixar seu like no vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho